Uma das maiores lições na vida é aquela que aprendemos sobre seguir adiante dando os passos necessários para atingir nossas metas. Saiba que existe uma grande torcida para que tudo lhe corra bem, para que seus objetivos sejam alcançados e seus sonhos realizados. Que possa sentir que mais este ano de vida foi uma conquista. Tenha um dia especial. Que você possa comemorar esta data por muitos e muitos anos ainda. Tenho ainda que agradecer pela pessoa que é, pois você é uma pessoa que tem alegria e fé no coração. Lhe desejo muita paz e saúde. Realmente lhe admiro e desejo que tenha muito sucesso. Conte sempre com meu carinho e feliz aniversário. Parabéns pela sua vida. Um grande abraço. Tribulantes da nave ambulante, o destino, a felicidade. Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Me beja, me leva. Me deixa mais contente. Pra frente, pra frente... Nossa vida vai, nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, como mando figurino, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, como mando figurino, pra frente, 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 nossa vida vai, como mando figurino, pra frente, 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 pra Antes da nave ambulante O destino, a felicidade Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor que vem da rua Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor que vem da rua Me beija! Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Como mano figurino, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Como mano figurino, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai Como mano figurino, pra frente, 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 nossa vida vai